Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, estamos ao vivo para a nossa live de número 117. São 117 semanas fazendo aulas ao vivo, todas as segundas-feiras, no caso, hoje é quarta, né? E como teve aí o carnaval, estou fazendo hoje. Deixa eu fixar aqui o comentário, peraí. Boa noite, boa noite, fiquem à vontade aí, estou vendo o pessoal chegando. Marque, família Caldor e Pinto, boa noite, Vanusa, Guilherme, Talita, vamos lá, vamos lá. Vamos para mais uma aula. Olha aí, sem que chegue do treino e começa, isso aí, o catedral é o meu aluno, hein? Meu aluno, vamos chegando, fique à vontade, deixa eu colocar aqui os nossos slides para começar. Olha aí o Família Caldor e Pinto falando que quer fazer o curso, me chama no direct depois ou entra lá no link da bio. Vamos começar, deixa eu ver, falta um minutinho. Hoje eu vou falar como é que faz aí caso o seu restaurante esteja no vermelho, ou seja, esteja tendo prejuízo. Olha aí, sou do restaurante Caldor e Pinto no Rio de Janeiro. Pô, meu conterrâneo, sou do Rio de Janeiro também, hoje em dia eu moro em Balneário, né, quer dizer, do lado de Balneário aqui na Praia Brava, mas morei 25 anos no Rio de Janeiro. Olha aí, o Carlos chegando, fique à vontade, são 7h30, não vamos demorar muito não, porque hoje é quarta-feira de cinzas, está todo mundo aí meio ressaqueado que eu sei. Carnaval deve ter sido bom, todo mundo trabalhou, olha aí, sou sua fã, pô, obrigado, hein, Vivian, satisfação, fica à vontade hoje na aula, porque hoje vai ter bastante conteúdo, muita coisa muito legal. E sem mais delongas, respeitando aí quem é pontual, vamos começar e vamos direto para o conteúdo, né, então essa é uma aula que é uma aula muito importante para todo mundo que nem, às vezes tem gente que nem sabe muito bem se tem ou não tem lucro, não sabe calcular isso direito e é muito importante que a gente aborde isso, porque você deveria, você deveria, sabia, você deveria ter ações aí para você pelo menos ficar no azul e depois você caminhar aí para você ter uma faixa de pelo menos uns 10, 14% de lucro e você alcançar pelo menos aí 200 mil de faturamento. Hoje a gente vai abordar um pedacinho disso tudo. Deixa eu botar aqui o primeiro slide de conteúdo mesmo. Vamos lá, então, para quem é essa aula? Para quem é essa aula? É o slide que eu deveria ter colocado? É, né, é isso aí. Para quem é essa aula? Para quem é essa aula? É para todo mundo que não sabe se tem lucro, para quem não tem controle financeiro nenhum. Então você é para aquela galera que você pergunta assim, qual que é o lucro do seu restaurante? Qual que é o lucro do seu negócio? Quanto que de dinheiro que dá? Aí a pessoa fala, é? Então, não sei. Porque daí a pessoa, ela vê o quanto sobra no banco e acaba não sobrando nada. Ou então, para quem não só não sobra nada, como não tem que ficar colocando dinheiro do próprio bolso, todas as vezes, quem já passou por isso? Cara, é muito ruim. Eu já passei por isso, hein? Quem sabe aí da minha história, viu, nos primeiros anos aí de restaurante, viu que eu passei um perrengão aí, muito dinheiro que eu perdi. Então, você está nesse cenário aí, se você gostaria de ganhar dinheiro de verdade no seu restaurante, essa aula é para você. Porque pensa, é conceitual, é importante a gente falar sobre isso antes de começar. Para que você montou o seu restaurante? Sua padaria, sua lanchonete, para quê? Qual que é o objetivo? Ah, você tem uma história que você vai falar lá bonita, ah, para servir os meus clientes, para ter a melhor comida do mundo, para isso, para aquilo, mas a gente sabe que não é bem para isso. Sabe que não isso é verdade. Isso é o que você conta lá no site da sua empresa. Mas você criou um restaurante ou qualquer negócio de alimentação para você ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro com um negócio de alimentação. Você tem que ter liberdade. Você tem que ter tempo. Você tem que que as coisas funcionem sem você. Por exemplo, o restaurante lá, o Drummond, meu restaurante, está funcionando agora. Está aberto. Tem reserva e tudo mais, o negócio anda. Então, é assim que tem que ser. O negócio tem que dar dinheiro e não tem que te consumir. Óbvio que você sempre tem que estar gerenciando de perto as coisas e mais ativo aí na gestão, mas você não pode ter um negócio que te escraviza. Um negócio que se você fica gastando dinheiro, fica pagando para trabalhar, não tem que ficar pagando para trabalhar. O negócio tem que dar grana. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, se você está nesse cenário, fica aí porque a gente vai abordar muitos assuntos de extrema importância. Os avisos aí de sempre. A primeira coisa que você faz aí quando chega na live, clica nesse botão aí de coraçãozinho, mas mais importante do que ele, clica nesse aviãozinho aí e encaminha essa live para alguém. Dá moral, pô. É de graça. Não custa nada você convidar uma pessoa, você ver uma pessoa aí que tem restaurante, tem negócio de alimentação, gostaria de abrir um negócio de alimentação, convida ela. E já vou me apresentando para quem ainda não me conhece, tem muita gente que vai seguindo aí durante a semana. Sou o Ricardo da Quina, eu tenho um restaurante também, o restaurante Drummond, aqui na Praia Brava, em Santa Catarina. É um restaurante de comida contemporânea. Depois que eu acabar a aula aqui, está na minha bio aí, a descrição do meu restaurante, caso você queira ver. Dá para você copiar bastante coisa que a gente faz lá, principalmente em marketing. E eu sou o criador do Método Lucro na Mesa, que é o meu curso. Pago com todos os módulos que te ensinam justamente a você vender com lucro, a tirar férias anualmente, a chegar no patamar de mais de 200 mil de faturamento. Hoje a gente não vai falar sobre ele, hoje a gente vai dar conteúdo de verdade, de graça, sem pedir nada em troca. Então, sem mais delongas, avisos feitos, vamos começar de cabeça. Certo? Isso é uma frase que eu já falei aqui antes, mas eu gosto muito de falar ela, e ela é essencial para que todo mundo entenda hoje como é que tem lucro. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. E para a gente traduzir isso, como que você consegue ficar no azul, como que você consegue ter lucro de verdade na sua empresa, se você nem calcula nada? Você é esse tipo de pessoa? que não tem uma DRE, não tem um fluxo de caixa, não anota as coisas que você vai gastando, você está ali preocupado com a barriga no balcão, com a sua operação, com tudo mais, mas chega na hora de fazer a gestão mesmo, de entrar na parte de planilha, que é de extrema importância, você negligencia isso. Esse é um dos motivos para você estar no vermelho, ou pelo menos nem saber se você está, mas provavelmente está. As chances são que se você não sabe quanto de lucro você tem, se você tem ou não tem prejuízo, a chance é que você tem prejuízo. É muito provável, porque você não está controlando as coisas, você não tem visão, não tem espaço para melhorias. Quando você começa a controlar todas as suas finanças, quando você começa a ter gestão sobre tudo o que você tem no seu negócio, você começa a ter visão, quando você tem visão, você tem poder. de melhorias, você tem poder de gestão, e você pode atacar de verdade a cabeça do problema. Então hoje a gente vai abordar algumas coisas, como fluxo de caixa, capital de giro, DRE, controle de estoque, CMV, que são várias ações, que elas te ajudam, elas são seus verdadeiros amigos, na hora de você ter lucro, na hora de você ter uma gestão profissional, na hora de você ter resultado, e a gente vai falar muito disso hoje. Tá certo? São coisas que te ajudam demais aí para você ficar no azul. A primeira que eu queria falar é da DRE. Sabe o que é a DRE? É o demonstrativo do resultado do exercício. Como é que ela funciona? É um balanço financeiro, que você averigua mensalmente, ou seja, todos os meses você faz esse balanço, e você entende qual é o panorama, qual é o cenário financeiro do seu negócio. Então nele, você olha mês a mês. Então vai lhe, aconteceu agora mês de fevereiro, você vai analisar a sua empresa financeiramente. Então você vai ver lá, primeiro, lá em cima, qual foi o seu faturamento, ou seja, quanto que você vendeu no total. Quanto que foi o total de vendas, sem você descontar nada, que a gente chama de faturamento bruto. É assim que começa uma DRE. E, ah Ricardo, é muito complicado fazer uma DRE, eu não sei, eu não aguento nada de planilha, mas você tem que começar a entender isso do básico. Você entende a parte teórica primeiro, e depois você começa a aprender como que você faz. Porque tem muito aplicativo que te ajuda com isso, hoje em dia, que faz isso automático. Caso você esteja no método Lucro na Mesa, ou caso queira entrar no método, tem lá a planilha que faz tudo automático para você, facilita a sua vida. Mas é muito importante que você tenha essa sua DRE mensalmente, todo mês. E o bacana é que, por exemplo, a planilha que a gente tem no método Lucro na Mesa, você só precisa, você não precisa fazer nada, você só precisa anotar os seus gastos ali, que ela vai pegando e calculando tudo automaticamente para você. Mas o que é bacana? Você, dentro da DRE, você tem que ter visão de para onde está indo o seu dinheiro. A importância da DRE é para ela te dar um diagnóstico, para você entender certinho onde que está indo a sua grana. Então, você vai lá separar em custos, despesas, até você chegar no lucro. Mas você não separa só assim, custos, despesas e lucro. Não. Você separa ali em cima, quanto que é o seu CMV. Quanto você gastou de comida, de bebida, de embalagem. Quanto que você pagou de conta de luz, quanto que você pagou de aluguel, quanto que você pagou de papelaria, quanto que você pagou de gás, quanto que você pagou de salário, quanto que você pagou de imposto. Você vai dividindo isso em linhas e você soma o que são dos mesmos, tudo que é CMV, você soma tudo na mesma linha. Então, você tem um montante. Então, no final do mês, numa DRE, você vê lá que você faturou 100 mil reais. Aí você vê, poxa, tive 40 mil de CMV. Então, você, opa, o CMV está o quanto? 40%. 40 dividido por 100. Aí você vai ver lá que você gastou, na sua folha de pagamentos, 20 mil. Aí você vai ver lá, ah, então, eu tive 20% de folha de pagamento, de gasto com pessoas. Ah, entendi. E daí, você tendo esses números, todos esses indicadores aí na ponta do lápis, você consegue ter um norte muito maior de onde que você está perdendo dinheiro. Porque, pensa, eu tenho alguns anos já de restaurante e eu sou economista. Então, essa parte financeira, para mim, é bem fácil. É o que eu mais sei. Mesmo com a minha gestão, volta e meia, eu tenho problemas de prejuízo e tem que olhar, tem que ver o que está acontecendo. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Eu cometo as minhas falhas, a minha equipe comete falhas, a gente tem situações, tem pessoas, mas qual que é a minha diferença para uma pessoa que não faz DRE? Eu tenho visão de onde está o problema. Eu consigo olhar para um balanço financeiro e ver, hum, acho que o problema está ali dentro do CMV. Hum, acho que o problema está em gastos excessivos ali de papelaria. Hum, acho que o problema está aqui, ali. E daí você começa a olhar, você vê, ah, peraí, que compra é essa aqui da JBS que foi cara, porra, 8 mil esse boleto, o que está acontecendo? Aí você vê, não, ah, é porque a gente teve uma boa oferta, a gente fez um estoque, vai sobrar para o mês que vem e você começa a ter poder de entendimento. Então, a DRE, ela serve para você começar a diagnosticar muito rápido onde que está o seu problema, onde que está o seu erro. De um mês para o outro, você já começa a ver se tem um furo, se você está indo para um caminho que é perigoso ou um caminho que ele é de bonança. Então, é muito importante que você tenha o controle financeiro da sua empresa e que você comece, não comece, mas que você tenha a sua DRE como a sua grande aliada. No final, você descobre quanto que é o seu lucro, quanto que sobrou de verdade. Outro grande aliado a esse que quer ficar no azul é o seu fluxo de caixa. E eu preciso fazer uma paula. Muitos, muitos, muitos donos de restaurante quebram por causa desse camarada aí. Porque não fazem fluxo de caixa. Preste atenção no seguinte, você no restaurante e o típico dono de restaurante ele recebe muito cartão de crédito, certo? Então as pessoas recebem e pagam um cartão de crédito. Esse cartão de crédito você recebe 30 dias depois. E você vai fazer as suas compras, especialmente no começo, você não tem crédito na praça. Então você não consegue parcelar. Você paga muita coisa à vista. Então você tem um problema de capital de giro. O que é o capital de giro? O que é esse problema? É quando você gasta seu dinheiro antes de você estar recebendo. E daí às vezes o que acontece? O seu restaurante está crescendo. Ele está aumentando de tamanho, está faturando cada vez mais e daí falta dinheiro no banco. Aí você fala, pô, será que eu não estou lucrando? Não, não é isso. Você está só com um problema de capital de giro. Você está precisando repor muito rápido o seu estoque, você tem um prazo de pagamento ruim e você recebe só depois. Olha o Michael aí. Fala aí, Michael. Fica à vontade, meu cara. E daí você tem um problema de capital de giro. Você às vezes, no seu restaurante, você pode até está tendo lucro. Mas você tem um problema de caixa por falta de capital de giro. Porque você negocia mal os seus pagamentos, você não tem crédito na praça, você não consegue parcelar boleto e você paga as coisas à vista. Ah, Ricardo, então deixa eu antecipar faturamento, deixa eu antecipar cartão de crédito que eu resolvo esse problema. Não, não faz isso. Porque você até tem negociações de um e pouco a taxa para antecipar tudo, mas é um e pouco que você está deixando de ganhar por cento de lucro só por uma falta de organização financeira. Até estava conversando com uma aluna minha esses dias, ela falou, Ricardo, como é que eu faço agora? Eu tenho todos, quase todos os meus recebimentos, eu antecipo tudo. Ela tem uma taxa de um e meio, mais ou menos. Mas como é que eu faço para parar de antecipar, então, porque eu não tenho dinheiro parado no banco? E aí? Aí eu fui entender. Ela falou, não, eu pago tudo à vista. No compro, eu falei, não, espera aí, calma. Vamos fazer assim, você não precisa parar de antecipar tudo de uma vez. Mas você primeiro começa a fazer suas compras agora com o fornecedor e negocia um prazo aí, um prazo de pagamento. Então, negocia para 14, 30 dias, dá uma esticada nesse teu prazo. Você já vai sentir um respiro no seu fluxo. E daí você vai soltando, você vai deixando de antecipar uma grana. E você vai esperando, vai segurando. se tiver um dinheirinho guardado na conta financeira, às vezes vale separar 100% dentro desse pau o seu cartão de crédito. Colocar um dinheiro e deixar o dinheiro girar. Você não precisa mais ficar nesse problema de capital de giro. E você não perde, às vezes, 2% de lucro. É 2% de lucro. É muito difícil de você conquistar. Uma empresa saudável, de um restaurante saudável, ele consegue lucrar uns 14% do que ele fatura. significa que você fatura aí 100 mil, sobra 12 mil. Muito su... 14 mil. Sobra muito suado. Imagina, desses 14, já vai pra 12, porque você tá antecipando o cartão de crédito. É isso que acontece. Então, o dinheiro que você tá deixando aí, esse dinheiro, às vezes, vai ser um dinheiro que você vai guardar pra você fazer aquela manutenção que você tá precisando. Ou até mesmo pra você ganhar, pra você botar um dinheiro a mais aí, pra você fazer uma ação pra você resolver o que você tiver que resolver. Ou, olha o Alessandro falando, eu estou no vermelho. Alessandro, você tá na live correta. Fica aí à vontade, porque a gente tá falando muito sobre isso pra pessoas que estão no vermelho, que realmente tem problema de lucrar. Lembra, você criou um restaurante, não é pra... não tem historinha bonita, não. Você criou um restaurante pra ganhar dinheiro. Esse é o seu propósito. óbvio que pra isso acontecer você tem que fazer um bom serviço, você tem que ter um bom produto. Mas esse é o seu objetivo. Você tá no vermelho, você não tá ganhando dinheiro, você tem que atacar esse tipo de problema e é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te passar estratégias e visões pra você atacar esse tipo de situação. Não se perde não, porque é completamente possível você ganhar dinheiro com um restaurante. Muita gente ganha o tempo todo. Se eu não sou prova disso, tem muitas pessoas aí que ganham dinheiro. Senão não estaria aberto uma de restaurante, só que tem um jeito certo. Esse jeito certo ele começa por uma boa gestão. Uma gestão profissional de restaurante. A gente fala muito disso no método lucro na mesa. Muito. Lá a gente ataca com profundidade, mas hoje o objetivo é começar a organizar a sua cabeça. Pra você começar a entender pra onde você tem que ir. Então, existe uma planilha de fluxo de caixa que você tem que ter. Ela é essencial pra você não tomar nenhum susto. A planilha de fluxo de caixa ela não tem muito mistério não, não é nenhuma ciência. Ela tem objetivos muito simples. Então, duas coisas. Você tem que entender o que que entra e o que que sai. E de preferência, o que entra tem que ser maior do que que sai. Acabou. Esse é o segredo do restaurante. Pra você ganhar dinheiro é isso, tem que entrar mais dinheiro do que sai. Óbvio que não é só isso, tem uma série de imagens que você tem que ver e tudo mais, mas a planilha de fluxo de caixa é uma planilha simples que ela serve pra você entender quanto que tá entrando e quanto que tá saindo. Você consegue entender quanto que entrou e quanto que saiu no passado pra você entender porque que às vezes o seu saldo no banco tá tão baixo mas mais importante do que isso e mais poderoso do que isso é que você pode entender o quanto que vai entrar e o quanto que vai sair no futuro. O quanto que vai sair daqui a 7, 14 dias pra você ver que você vai ter um problema de fluxo de caixa daqui a 10 dias por exemplo. Vai faltar dinheiro e aí o que você faz? Aí você corre pra ligar pro fornecedor negocia um prazo maior você tenta ver um dinheiro pra você antecipar você tenta fazer uma ação você tem tempo pra pensar. O que não pode é você ficar no vermelho ali no dia na surpresa pum, bateu lá uma fatura e aí? Pronto, tô no vermelho aí tô no cheque especial começa a se enrolar olha aí a Marília falando não estou no vermelho mas todo dinheiro que entra é pra pagar fornecedor e funcionários então Marília você tá naquela vida morna você tá na vida mais ou menos você tá trabalhando de graça basicamente isso só que você tá ganhando cabelo branco que preocupação e não é pra isso o negócio de restaurante ele tem que dar dinheiro ele tem que dar lucro esse é o jeito certo você agrada os seus clientes você tem novos clientes o tempo todo você faz um bom serviço mas você tem lucro no fim do mês você ganha dinheiro e é isso que a gente tem que aprender a fazer de forma profissional a ganhar dinheiro de forma honesta de forma digna mas é isso a gente tem que aprender a fazer um restaurante lucrativo um restaurante que realmente dá dinheiro então você tem que fazer esse fluxo de caixa e também é bacana você ter um controle mais especificamente do seu estoque e do seu CMV por que eu falo isso? porque as chances são que se você tá tendo um problema de lucro agora no seu restaurante o problema ele tá ali dentro daquelas três litrinhas que tão ali CMV que é o custo da mercadoria vendida é o quanto você gasta de comida de bebida de embalagem uma boa gestão de restaurante ela consegue ser avaliada muito dentro desse CMV se ele é um CMV muito alto ou muito baixo você já consegue avaliar o quanto de controle que você tem numa operação de restaurante você começa a ter o feeling ali então você poder controlar o seu estoque por exemplo já ajuda pra você ter visão pra você pelo menos dar medo na galera você saber quanto que é o seu CMV também já ajuda pra você entender onde está o seu problema por que? muita gente me fala que o CMV é 40% é 50% isso é muito alto o CMV deveria ser no máximo 35% dependendo do seu ramo se tiver num buffet por exemplo agora deveria mesmo ser abaixo de 30% e aí está a parte muito sensível do seu negócio é dentro do seu CMV e você tem que olhar pra ele de forma profissional olha aí mama casa de massas não estou no vermelho mas tudo que entra não sobra e não consigo tirar a palavra então você está na mesma situação da outra moça você está trabalhando de graça e não é só você não por isso que eu quis fazer essa aula porque tem muita gente assim por que? porque falta uma gestão profissional de restaurante falta entender quais são os atalhos e o caminho certo pra você seguir no seu restaurante falta você conhecer sobre gestão você conhecer sobre a maneira correta de você tocar um restaurante tem sim tem que saber precificar corretamente tem que ter os controles financeiros tem que saber fazer marketing uma série de coisas pra isso que a gente fez o método lucro na mesa é lá o meu curso pago onde tem todos os módulos o início, meio e fim passo a passo ali pra te ajudar todas as aulas que eu faço todas as semanas elas ajudam muito eu tento passar uma melhora aqui mas pra ter um produto final é só adquirindo o produto entendendo fazendo passo a passo acompanhamento tem que ter esforço o restaurante ele é um negócio simples mas não é fácil é simples porque qualquer um consegue ter lucro qualquer um consegue ter dinheiro de verdade é pra qualquer um tem muita gente que não sabe nem ler e escrever e consegue ter lucro no restaurante mas não é fácil porque você precisa de muita disciplina de muita gestão restaurante é um negócio que você conta gramas e centavos ou seja cada grama de cada prato importa e cada centavo que você gasta mais importa e você ganha dinheiro aí controlando as gramas e os centavos então voltando a falar aqui de controle de estoque de CMV é entenda o seguinte a facilidade ela é amiga do roubo o que eu quero dizer com isso às vezes você tem uma pessoa que ela não é ruim sabe ela é uma pessoa normal mas se tá muito fácil se o estoque seu tá aberto se qualquer um vai pegando o tempo todo se ninguém controla nada às vezes ela não vem nem com maldade e fala vou pegar um pouquinho vou levar aqui pra casa o patrão é rico tá tudo certo vou pegar vou levar ninguém vai ver não faz mal eu tô com tão pouco lá em casa tá tão difícil e daí o teu dinheiro vai embora porque cada coisinha que a pessoa leva ali é o seu lucro que tá indo por ralo abaixo então essa é a parte que você tem que defender de unhas e dentes no seu negócio que é o seu estoque é você controlar muito bem o seu estoque amarrar ele e não deixar com que o seu dinheiro vá embora então o controle de estoque às vezes ele tá ali não é nem pra você contar por contar saber quanto que você tem de estoque isso é importante você fazer compras também mas o mais importante é só pra você colocar uma barreira pra que não seja fácil do seu time de qualquer pessoa às vezes ali pegar um negócio levar pra casa então tem que ter o estoque trancado o tempo todo só uma pessoa pode entrar no estoque tem que ter controle anotar tudo que sai tudo que entra contar o seu estoque pelo menos uma vez aí por mês se der né pelo menos aí se der semanalmente se der semanalmente mas pelo menos uma vez por mês daí como é que você calcula o seu CMV também é outra coisa que perguntam muito quanto que você sabe qual que é o seu CMV no fim do mês você conta ali no começo do mês qual que é o seu estoque inicial quanto você tinha de estoque ou seja você faz a listagem de tudo vê o preço das coisas e vê um valor ali você vê tudo que você comprou ao longo desse mês soma e no final você vê quanto que sobrou e tira é assim que você calcula o seu CMV o que que é isso se você tinha ali você contou o seu estoque no começo do mês tinha 10 mil no estoque daí você comprou ao longo do mês mais 20 mil então 30 e daí depois você no final do mês sobrou 20 então você soma 20 quanto que foi o seu estoque 10 mais 20 30 menos 20 sobra 10 então o seu CMV foi de 10 entendeu e assim você vai calculando o seu CMV todos os meses é uma conta muito simples mas tem uma outra conta que também é mais simples ela não é 100% certo mas eu de quando eu estou meio perdido assim eu aplico é ruim principalmente para aqueles restaurantes que tem muita oscilação de faturamento varia muito o faturamento e que tem estoque muito grande tem um jeito muito simples de você calcular o CMV que é o CMV móvel que é você tirar essas duas coisas da ponta o estoque inicial e o estoque final você vê mensalmente ali quanto que você gasta de boleto de compras e daí você esse é o seu CMV ele não é 100% certo porque às vezes você acumulou coisa no seu estoque então de um mês para o outro vai ficando meio nebuloso não é assim o jeito certo mas quando você não tem tempo de contar quando está meio apertado é uma forma mais mais tranquila de você calcular o seu CMV entendeu tem que controlar o CMV tem que ficar de olho no estoque outra coisa que te ajuda muito e é central para você ter lucro é você aprender a fazer um cardápio lucrativo de verdade tem estratégia de cardápio e eu vou te passar uma pincelada de algumas estratégias que são vencedoras por que pincelada? só para você ter uma ideia dentro do método lucro na mesa tem um módulo inteiro só de cardápio lucrativo ensina de cabo a rabo várias estratégias para você montar um cardápio que dá lucro de verdade por que? vou contar uma história quando eu comecei em Drummond eu eu era o meu primeiro restaurante e daí eu fui fazendo eu tinha uma ideia do que eu queria de restaurante o que era comida contemporânea comida que eu gostava boa e tal e daí eu começava a montar o menu eu começava a receber as pessoas daí o cara falava assim olha só sabe o que é bem no teu cardápio? hum steak tartar eu falava putz steak tartar é bom hein sabe o que é bem também? um carpaccio é bom carpaccio é bom sabe o que é bem? sabe o que é bem? e eu mesmo olhava para lá para os outros lugares e falava caraca está faltando isso no meu cardápio está faltando aquilo e falava para o chefe da época faz isso faz aquilo o meu cardápio começou a virar um frankenstein começou a ficar gigantesco e daí eu tinha muita dificuldade de ter lucro de verdade e era muito porque o meu cardápio ele não tinha uma estratégia ele não tinha um é um um jeito profissional de você organizar ele e daí você começa o que? a ter problemas de desperdício de furtos não dá dinheiro mesmo você não pode ter um cardápio baseado naquilo que você acha que é bom ou no que as pessoas estão te falando para colocar e tirar o tempo todo não que você não tem que ouvir seu cliente mas calma aí tem que ter uma estratégia tem que ser uma coisa bem posicionada porque tudo é estratégia na sua empresa por exemplo tem um negócio chamado mise en place que é o preparativo para você ter um serviço que é você deixar vários ingredientes pré-prontos pré-feitos e isso já ajuda muito então por exemplo uma carne você já deixa ela porcionada no tamanho às vezes lá quando a gente tem muito giro a gente deixa até selada porque vai sair mesmo a gente já sela já ganha tempo a gente deixa arroz de risoto já pré-inchado então a gente não faz o risoto na hora o risoto normalmente demora uns 30 minutos para você fazer ele do início ao fim a gente deixa faltando 8 minutos que é só terminar de fazer ele e vai embora então isso é uma cozinha profissional isso são coisas que você tem que fazer agora quando você tem um cardápio muito extenso você tem que fazer um mise en place um pré-preparo enorme de muita coisa muita coisa então você precisa de mais mão de obra mais funcionários aí sua folha começa a ficar muito cara e daí você tem um problema de que eles não conseguem controlar tanta coisa deixa faltar começa a estragar não sai com velocidade demora fica uma coisa ruim não fica bem tocada então você vai tendo um problema muito grande então tem que ser enxuto porque facilita a vida de todo mundo muito mais fácil você entregar uma comida muito boa uma comida excelente quando o seu cardápio é menor quando ele é mais direcionado quando ele é mais estratégico então outra coisa que ajuda é você ter insumos repetidos no seu cardápio de uma forma disfarçada então por exemplo a gente tem no nosso menu bolinho de moqueca então a gente tem prato de peixe não tem? a gente pega o peixe que é o mesmo insumo e a gente pega as aparas dele e usa pra fazer bolinho olha só a gente tem medalhão de prato principal mas a gente tem steak tartar de entrada porque é a mesma peça de mignon só que a parte mais alta mais bonita a gente usa pra fazer um medalhão e as partes das pontas que são gostadas iguais só que são mais fininhas elas a gente usa pra fazer um steak tartar então isso faz parte do que? de um profissionalismo de uma estratégia bacana de gestão de cardápio e tudo isso que você vai fazendo a gente tá falando aqui ó pouco tempo dá pra ir muito mais profundo nisso tudo isso são técnicas que te ajudam a ganhar dinheiro é um mar de coisas que você pode aprender pra você fazer o seu negócio dar dinheiro de verdade que é pra isso que você fez o seu negócio upsell porra aquela técnica maravilhosa funciona muito no delivery pra você incentivar a venda de adicionais de incrementos mais borda recheada ou dobro de carne é uma adicional uma entrada uma sobremesa tudo que você incrementa o pedido do seu cliente é tudo dinheiro que você consegue de forma estratégica ou treinar o seu time pra ser vendido na sua casa que existe treinamento pra isso ou você colocar isso no seu iFood o upsell vocês viram a live com o Gabriel que ele falou um tempo aí ele falou cara eu aprendi o upsell e eu consegui aumentar de 15 a 20% o meu faturamento então se ele faturava 100 ele começou a faturar 120 com uma dica que ele não conhecia ele mudou e o negócio andou a opção é muito bom você também ter garçons que saibam vender que são vendedores que indicam os itens certos do seu menu aqueles que você quer que ele venda te ajuda você ter esse tipo de estratégia é muito bom e por fim mas não menos importante com certeza até talvez o mais importante é você ter uma precificação de cardápio adequada você ter uma precificação que ela não é nem de mais nem de menos ela é um preço que o seu cliente vai entrar e ele vai achar que é justo mas ao mesmo tempo é um preço pensado estrategicamente para te dar lucro no fim do mês existe um jeito certo de você fazer isso um dia eu vou fazer uma aula só de precificação aqui não é muito nem como as pessoas te falam muita gente fala que você tem que dividir os custos e fixos e variáveis para você saber qual que é o preço não é nada disso é muito mais simples é muito mais baseado na percepção de valor do seu cliente o quanto que os seus concorrentes na sua região estão cobrando então você se baliza ali perto de uma média você tem que calcular sua ficha técnica para saber qual que é o custo tem muitas estratégias mas tem que ser tudo bem precificado com muita estratégia com tiro certeiro aí a precificação é uma arte que te ajuda a ganhar muito dinheiro e quando eu falo arte eu não quero que você pense que é uma coisa assim extremamente complicada não que você precisa ser genial é não é só para uma pessoa muito inteligente não só que tem um jeito certo e ele é mais simples do que muitas pessoas aí te falam então a precificação ela te ajuda demais demais mesmo para que você consiga é para você conseguir para que você consiga ter lucro e como é que você faz né olha aí família caldo de pinto essa parte tem no curso tem sim tem sim dentro do curso tem uma aula só de precificação que a gente passa ali 50 minutos se não me engano falando só como você tem que precificar tem uma outra aula também de ficha técnica também a precificação correta ela é a base ela é o coração do lucro porque pensa você precificar barato demais um produto seu é o que a maioria das pessoas faz são dois problemas tá o primeiro é que você já deve imaginar você precifica barato demais você tem prejuízo não tem para onde fugir ah Ricardo mas eu quero precificar abaixo do mercado para ganhar no giro e daí ganhar na frente cara é muito arriscado você fazer isso no seu restaurante porque só você tendo dinheiro guardado e conhecendo muito do seu negócio sendo muito bom para você fazer isso de forma que realmente você consiga conquistar território porque se não as chances são que você vai estar cobrando barato demais e você vai ter prejuízo é a maioria das pessoas que acontece acontece isso além de que tem uma coisa que para mim é pior do que isso você acaba destruindo a sua marca quando você cobra barato demais por que? porque quando você dá um valor baixo para um produto seu instantaneamente o seu cliente já pensa putz acho que não é tão bom ele já vem com uma expectativa de valor uma perspectiva de de quanto que ele acha que é bom ou não é bom aquele seu prato baseado naquilo que ele acha ah esse prato custa tanto deve ser mais ou menos não vou criar uma expectativa tão grande então você acaba destruindo sucateando a sua marca seu cliente não dá valor não é só o prejuízo é você tirar valor do seu negócio é você passar uma mensagem para o seu cliente que não é tão bom assim não você tem que cobrar o preço certo mas também não pode cobrar caro demais porque pô cobrar caro demais espanta o seu cliente e cria insatisfação porque o cara fala pô esse preço aqui tem que ser bom para valer esse preço aí você entrega um produto mais ou menos ou não era aquilo que ele esperava ele não volta então você tem que saber precificar num ponto de ótimo eu costumo até falar que são dois balões a gente diz que isso aqui é um balão isso aqui é outro balão para você precificar e ganhar dinheiro com restaurante tem que ter dois balões aqui um balão tem que estar um pouquinho mais alto do que o outro e os dois tem que estar o mais alto possível que você puder esse balão aqui mais baixo é o balão de expectativa criada pelo seu cliente o quanto que através do seu marketing do seu boca a boca de tudo do seu ambiente do seu atendimento tudo que você passou de mensagem para ele antes dele entrar no seu restaurante que ele imagina putz eu acho que esse restaurante é assim é assado funciona dessa forma acho que deve ser mais ou menos esse valor deve entregar mais ou menos isso porque tudo que você se comunica com o seu cliente tudo que você emite de expectativas o seu cliente ele vai na cabeça dele gerando uma expectativa então ele espera pelo tudo que você passou de mensagem para ele que você entregue nesse nível aqui de comida de atendimento beleza já que você criou essa expectativa aqui como que você precifica corretamente quando você consegue entregar um pouco além acima do que ele estava esperando ele estava esperando isso aqui você entregou um pouco mais porque daí o que acontece você causa um efeito surpresa o cara fala porra não esperava tanto muito bom você causa um efeito de que caraca valeu a pena ter pago aquele valor valeu a pena ter dado chance para aquele restaurante valeu a pena para caramba é isso estou muito contente estou muito feliz excelente escolha vou voltar vou falar bem esse é o efeito a sua entrega tem que estar levemente acima do quanto que ele tem de expectativa do quanto que você está gerando de desejo de vontade e não menos importante para você ganhar dinheiro de verdade você tem que entender que não basta você só abrir as portas que as pessoas vão entrar e que vai começar a ter um restaurante muito lotado você tem que investir um foguete sem combustível ele não anda um carro sem gasolina ele não anda então você tem que abrir os seus olhos para marketing digital para de repente fazer uma obra fazer um investimento em mais conforto para você de repente melhorar a sua operação de uma maneira geral para melhorar a percepção de valor do seu cliente tem que se coçar tem que fazer ações para que a sua experiência fique melhor para que você alcance mais pessoas com a sua mensagem tem que se coçar que sem você se coçar sem você investir o negócio não vai para frente fechou gente espero que vocês tenham gostado da aula de hoje semana que vem é segunda tem segunda-feira toda segunda às sete e meia da noite hoje eu fiz quarta-feira por causa do carnaval mas a gente se vê na semana que vem caso você queira saber sobre o método lucro na mesa é só me mandar uma mensagem no direct ou ir no direct direto na minha link da bio fechou? beijo para todos muito obrigado pela presença e até segunda-feira que vem fui tchau tchau Obrigado.